O drama chegou e estamos cada vez mais próximos do Feliz Natal. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do episódio 4 de Young Royals. Pra quem não sabe, tá rolando aqui no canal recap semanais aqui de Young Royals pra gente se preparar aí para a temporada que estreia no dia 1º de novembro. E hoje a gente vai comentar o episódio 4, que agora o drama começou de verdade. As coisas começaram a ficar um pouco mais pesadas. Porque até o episódio 3, gente, as coisas eram tudo levinhas, tudo fofinhas. Mas agora começou a chegar a tempestade por aí. E a gente vai falar tudinho aí deste episódio. Eu vou contar detalhe por detalhe aí pra vocês. E vocês vão lembrar de tudo que aconteceu neste episódio. Para quando vocês chegarem lá no dia 1º de novembro, vocês chegarem assim ó. Vou assistir Young Royals e eu sei tudo que aconteceu porque eu assisti os vídeos do Thay. Então antes eu começo esse vídeo, como aí um agradecimento, eu peço que você deixe o seu like. E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Pra você não perder quando eu lançar o outro recap aqui pra vocês, beleza? E também, se você puder me apoiar aqui no canal. A eu estar produzindo mais conteúdos, me mande um pix. Meu pix aparece aí na tela. Qualquer valor que você me mandar vai me ajudar bastante. Gente, tem que pagar Netflix, tem que pagar internet, tem que pagar energia. Então se você puder me ajudar, me mande um pix aí que eu vou ficar muito grato a você. E aqui também tem um botão valeu. Que ele serve como se fosse um superchat. Caso você não possa mandar o pix, você só manda aqui no botãozinho valeu. E eu vou agradecer bastante aí a sua ajuda. Então chega de delongas, vamos pra esse vídeo. Porque eu tenho muita coisa pra falar. Porque esse episódio 4 de Young Royals, ele teve vários acontecimentos. O episódio começa com o vilain. Ele ali no enterro do seu irmão, o príncipe Eric. E aí, como ele é o príncipe, tá sendo transmitido para todo o país. Todo mundo tá assistindo aquele enterro. Principalmente os colegas dele ali na escola, estão todos assistindo a transmissão. E aí o Simon fica ali mandando mensagens pra ele. Perguntando se ele tá bem, como ele está. Mas o vilain, ele não responde as mensagens dele. E aí mais tarde então, ele vai ali jantar com a mãe dele e com o pai dele. E a mãe dele chega ali e fala pra ele. Olha, agora você é o príncipe perdeiro. Ou seja, você tem mais responsabilidades. E você tem que começar a prezar um pouco aí pela sua imagem. Porque todo mundo vai começar a te comparar com o seu irmão. Então começa a fazer menos idiotices aí. E vamos começar a focar mais. Vou te levar você pra mais encontros aí políticos. Pra você começar a pegar as coisas aí. Porque você não tá tão preparado aí para sumir o trono. Depois que eu me for, né? Depois que eu largar o trono, você que vai entrar. Você que vai suceder. E a gente vê também que ela não tá muito bem ali não. Ela tá bem triste. Porque quando ela tá comendo ali, ela até pede licença. Porque ela não consegue comer. Porque ela tá muito triste com toda a situação. Então corta pro Simon. Ele tá lá na casa dele. E aí ele recebe uma transferência de Auguste. De 500 coroas. E o Auguste fala pra ele que ele não pode pagar mais do que aquilo. Porque é a única grana que ele tem ali pra pagar para o Simon. E aí a mãe de Simon, ela fala que eles receberam ali uma correspondência da escola. Dizendo que eles estão devendo 5.500 coroas por aulas adicionais ali. E aí o Simon confessa pra mãe dele que ele teve que fazer aulas adicionais. Aulas extras ali. De matemática. Porque ele tinha tirado o C ali na prova. E aí ele fala que lá na escola é mais fácil você tirar notas boas se você paga aulas adicionais. E a mãe dele fala que o sucesso você não se compra. Gostei muito do que ela falou ali. Deu uma lição ali no filho dela. E ela fala que não tem como pagar esse dinheiro. Onde que ela vai conseguir 5.500 coroas pra pagar essas aulas? E o Simon fala pra ela se acalmar que ele que vai pagar essas aulas. E saindo um pouco do clima mórbido. A gente tem uma cena ali do Auguste. Ele malhando aquele corpo bem bonito. Que eu sei que vocês gostam de ver. Vou deixar aí pra vocês verem. Mas voltando para o clima tenso. A gente tem o Auguste. Ele tá ali malhando mesmo. E aí ele recebe uma ligação da rainha. E ela pede pra ele cuidar de vilain. Porque ele tá voltando ali pra escola. Então o Auguste ele vai atrás um amigo dele ali. E ele fala que o vilain tá voltando. E que eles receberam a missão da rainha. Para cuidar do príncipe herdeiro. E ele quer colocar o vilain ali na sociedade deles. Então o vilain ele chega ali na escola. E ele é recebido por todos. Inclusive por Auguste e por Felice. Eles são bem ali acolhedores para o vilain. E depois disso tem uma apresentação ali do coro pra ele. E essa apresentação é muito bonita. A gente tem ali a capela. O Omar Houtenberg. Acho que é assim que fala o nome do cara que faz o Simon. E ele canta muito bem. A voz dele é muito bonita. E a gente pode ver um pouco mais da voz dele ali a capela. E depois que eles apresentam ali. Todo mundo agradece. O vilain agradece eles. E ele vai fazer o seu discurso. Ele escreveu tudo no papel. Mas na hora que ele vai fazer o discurso dele. Ele decide largar esse papel. E falar tudo ali que tá sentindo no coração. Ele fala que agradece todo mundo pelas condolências. E ele fala que ele vai fazer de tudo. Para ele honrar o nome da família dele. Aí depois que todos saíram ali. O vilain tá sentado ali. E o Simon chega e vem conversar com ele. Ele pergunta como ele está. Ele pergunta se ele recebeu as mensagens dele. E o vilain fala que recebeu sim. Mas o vilain ele não responde de uma forma ali como que o Simon queria. Não responde de um jeito que seria bom ali pro Simon. Ele pede pra ele excluir todas as mensagens que eles trocaram ali. Porque ele não pode fazer mais isso com ele. Eles não podem continuar naquilo que eles estavam fazendo. E aí gente, o clima já começa a descer ali pra gente, né? E aí a gente vê o Simon, ele bem capenga ali. Ele bem triste por toda essa situação. E ele tá ali no ônibus. Só que ele também não tá próximo dos amigos dele. Porque aconteceu aquela situação ali com o August. E os amigos resolveram se afastar um pouquinho ali dele. Então quando ele tá lá no ônibus, ele recebe uma mensagem de Sarah. E ela fala pra ele que o pai dela mandou uma mensagem pra ela. Dizendo que queria ver ela. E aí o Simon já responde pra ela. Olha, não encontra com ele. Não responde essa mensagem. Ele fala desse jeito aí pra ela. Então agora que o villain, ele é o príncipe herdeiro. Ele tem um quarto maior ali na Rilesca, né? Então ele vai lá no quarto. A diretora apresenta o quarto pra ele. E a gente vê o quanto o villain, ele tá precisando de um abraço. Porque ele até abraça a diretora ali. E ele fica uns segundos abraçados com ela. Depois que ele sai do abraço, ela fala pra ele. Olha, tudo que você precisar, você pode contar comigo. E o villain também. Como ele é o príncipe herdeiro a partir de agora. Ele tá cheio de seguranças. Tem um monte de segurança atrás dele. Pra não deixar acontecer nada com ele. Porque agora ele é o único príncipe herdeiro que tem. Se ele morrer, já era, gente. Não tem mais ninguém pra suceder o trono, né? Tem as outras pessoas que vêm na linha de sucessão. Mas da família ali mesmo, ele é o único filho que tem agora. Porque o outro filho morreu. E aí quando todos saem ali do quarto, o villain, ele exclui o número de Simon do celular dele. Pra tentar tirar o cara da cabeça dele. Só que não adianta nada, né, gente? Porque as lembranças de tudo que aconteceu ali. De tudo que rolou entre ele e o Simon. Continua pairando ali na mente dele. Então ele vai tentar sair ali pra tomar um ar. Só que ele quer ir sozinho. Mas mesmo assim não dá. Os seguranças vão atrás. Ele acaba encontrando com Felice ali. A Felice vem ao encontro dele pra conversar com ele. Ela e a amiga dela tá fazendo um ritual ali de purificação. Bem wicka mesmo. E aí ela pede desculpas pela situação que aconteceu ali no almoço com os pais. Que ela beijou o villain ali. E ele fala que tá tudo bem. E ela tá até sentindo frio. Ele pega o casaco, dá o casaco ali pra ela, pra ela usar. E ela pergunta se ele quer participar ali da cerimônia de purificação. E o villain fala, tudo bem. Então vamos, né? E ele fica ali fazendo a cerimônia de purificação junto com ela e com a amiga dela. Então temos o Simon, ele indo na casa do pai dele. E quando ele chega lá na casa do pai dele, o pai dele tá deitado lá bêbado. Ele não consegue nem acordar. Ele tenta acordar o pai dele, mas o pai dele não acorda. E o que ele faz? Ele entra ali na gaveta de remédios do pai dele. Ele pega todos os remédios do pai dele e taca dentro da mochila. E depois vocês vão ver o que ele vai fazer com esses remédios, gente. Assim, complicado. E aí corta pra uma cena que definitivamente eu não posso mostrar aqui pra vocês. A gente tem o August e a Felice ali. Eles estão transando. Só que o August, ele não consegue chegar ali nos finalmente. E aí tem um momento que a Felice, ela fecha os olhos ali. E ele acha que ela tá pensando em vilã. E aí ele fica puto com ela. Ele fica brigando com ela ali. E aí, gente, é uma situação totalmente constrangedora. O August, ele é um babaca. Mas calma que tudo piora. E aí no outro dia, tem eles ali desfilando ali na escola como um casal. Eles agora estão namorando. E a diretora até fala ali pro August que há muito tempo, ela não via ele sorrir daquele jeito. E aí mais tarde, o August, ele tá ali treinando. E o Simon vai atrás dele, pega a sacolinha de remédios que ele pegou lá na casa do pai dele. O que ele faz? Ele entrega pra August e fala. Você vai vender esses remédios aqui pra mim. Porque você tá me devendo? Você não quer me pagar? Agora você vai arrumar um jeito aí de pagar o que você tá me devendo. Ele entrega todos os remédios ali pro August. E o August fala que não vai vender. Ele fala. Se você não vender, eu conto pra todo mundo que você tá falido. Gente, o August, ele tem mais medo das pessoas descobrirem que ele tá falido. Do que ele usa drogas. Então assim... Vocês veem o caráter da pessoa, né? E aí, obviamente, o August ficou medo de ser exposto ali. Ele acaba concordando de vender as drogas ali para o Simon. Aí mais tarde, a Sarah tá esperando a mãe dela pra ela ir embora ali no ponto. E aí, a Felice chega ali e as duas acabam reatando a amizade. Elas falam que não queria ficar ruim uma com a outra. Pede desculpas pela situação que aconteceu ali no almoço com os pais. E as duas se abrazam e reatam a amizade ali. Só que quando a Felice chega ali no quarto dela, o August tá esperando por ela. Ele fala que ligou pra ela e ela não atendeu nenhuma das ligações. Ela fala que o celular dela tava no silencioso. E ela tava lá, cavalgando no cavalo dela. E ela tá com um casaco de vilain. E aí, o August, ele morre de ciúmes. Ele acha que ela tá com o vilain. Ele pega o casaco, fala que vai levar ali pro vilain. E ele começa a xingar ela. Fala que se o vilain tá num momento de fragilidade, ele também tá. Ela que devia tá consolando ele ali. Porque o príncipe Eric era como um irmão pra ele. Gente... Ai... Não vou falar nada, né? E aí, quando o August sai dali, a amiga dela, sensatíssima, o que ela fala pra ela? Mana, termina com ele. Sensatíssima. Mas a Felice não faz isso, né? Aí, no outro dia, a gente vê que a venda ali de August e de Simon tá funcionando. Tá recebendo a grana ali. Mas a gente também vê que o vilain e a Felice, eles estão se aproximando. Só que o August não sabe que isso é apenas uma amizade. E ele continua no ciúme besta ali dele. Então, ele vai atrás de Felice lá no estábulo. Só que ela não tá lá. Quem tá lá é a Sarah. E aí, ele começa a fazer um monte de questionamentos ali pra Sarah. Perguntando sobre a Felice. E a Sarah fala... Cara, se você quer saber dessas coisas, pergunta pra ela. E aí, o August, ele começa a dar em cima ali da Sarah. Falar que ela é bonita. E ele beija ela. Gente, que boy lixo! Ele é muito idiota! Ele beija a Sarah. E a Sarah fica ali... O que que tá acontecendo? O que diabos tá acontecendo aqui comigo? E aí, o vilain, ele chega ali no quarto dele. E tem uma carta da sociedade com uma chave. Pra ele participar da reunião ali de novos membros. E também corta ali para Simon. O Simon tá indo lá na casa do pai dele. E ele vai entregar a grana ali que ele tá devendo pro pai dele das bebidas da festa. Só que quando ele chega lá, o pai dele puxa ele pra dentro de casa. E pergunta... O que que você fez com os remédios? Você tá bebendo? Você tá usando eles? E o Simon diz que não. Que ele pegou para vender. E aí, o pai dele continua sendo agressivo ali com ele. E ele fala que o pai dele não mudou nada. Que ele continua sendo o cara agressivo como ele era antes. E que ele não liga nem pra ele e nem pra Sarah. Pesado esse diálogo aí, gente. É bem complicado ali, viu? E aí, voltamos para a vilain. Tá mais tarde ali. E um cara bate ali na janela dele. Falando que eles têm que ir ali pra reunião da sociedade. E ele sai escondido ali pela janela. Para os seguranças não ir atrás dele. E ele chega lá na sociedade. Ele participa da reunião. Ele tem que fazer um juramento ali que jura lealdade a eles. Ai, é aquela sociedade que a gente sempre vê. Que tem várias faculdades, várias escolas. Que sempre tem sociedade de garotos. Mas aí, depois desse juramento, o que eles fazem? Eles vão comemorar. E como eles comemoram? Bebendo e usando drogas. Eles ficam todos chapados ali. Inclusive o vilain. O vilain, ele tá drogadíssimo. Então ele vai fazer xixi ali com o August. E ele fica falando para o August. Que a culpa do irmão dele morrer é dele. Porque ele pilhava muito o irmão dele pra ele ficar correndo ali com o carro. Ele falava que o irmão dele nunca corria. E aí, acaba que dessa vez o irmão dele correu e aconteceu o acidente. E o August consola ali, dizendo que a culpa não é dele. Que ele não precisa ficar preocupado com isso. E quando o pai dele morreu também, ele sempre achava que a culpa era dele. Só que, na verdade, a culpa não é deles. Que eles não controlam a morte ali. Nessa hora, o August foi até fofo. Gostei do conselho que ele dá ali pro vilain. Mas, de resto, gente, o August, ele é podre. E aí, depois disso, gente, o vilain, ele tá doidão. Ele vai para um campo de futebol ali. Ele começa a brigar com uns caras de metal ali, onde que faz treinamento. Ele até lambe aquelas borrachinhas que ficam no campo de futebol. E aí, como todo bêbado, quando bebe, quando tá doidão que faz. Ele liga para o ex, né? Ele liga ali para o Simon. Diz pra ele que tudo é de mentira. Que até a grama do campo de futebol é de mentira. Mas, o que ele sente pelo Simon é de verdade. E ele fala ali que ele gosta dele. E aí, o Simon, ele chega lá. Ele ajuda o vilain. Mas, quando ele chega lá, o vilain começa a falar ali. Agradecer por ele ter buscado ele. Dizer que ele é muito lindo. E aí, tem um momento muito bonito ali entre os dois, sabe? E toca uma música muito bonita que chama Revolution. Que é de um cantor chamado Elias. Elias, não sei como que fala o nome dele. E é muito bonita essa música, gente. Ela tava na minha playlist quando a série lançou. Só que ela saiu da minha playlist porque eu troquei de aplicativo. Tenho que colocar de novo. E essa música é maravilhosa. Então, o Simon, ele leva o vilain ali para o quarto dele. E eles acabam dormindo ali. E ele acorda com uma mensagem de Sarah perguntando onde ele estava. E aí, o Simon, ele tá saindo ali pra ir embora. Mas, o vilain pede pra ele ficar ali. Pra ele dormir ali com ele. Pra ele ficar ali até o vilain dormir. E o Simon concorda. Eles deitam de conchinho ali. E aí, o Simon pergunta. Você lembra do que você me disse na noite anterior? E o vilain, ele fica meio com vergonha ali. E ele fala que lembra sim. E aí, o Simon fala pra ele que ele também gosta de vilain. E aí, os dois começam a se pegar ali. Fica uma pegação muito forte entre os dois. Mas, o August, ele tá na janela do lado. Porque ele tá chamando um amigo dele ali. Que fica no lado do dormitório de vilain. E o amigo dele não responde. Então, ele vai no quarto de vilain pra ver o que tá acontecendo ali. Ele acaba vendo que o vilain tá pegando alguém ali na cama. E aí, ele começa a filmar. Mas, quando ele vê que a pessoa que o vilain tá pegando é o Simon. Ele para de gravar na hora. E ele fica meio surpreso com as coisas que acontecem ali. E, obviamente, o episódio acaba. A gente só vai saber as consequências no episódio 5. E, gente, eu vou dizer pra vocês. Se preparem, porque o drama, ele só acabou de começar. E se vocês pensam que as coisas estão fofas. Você tá muito errado. E é isso só que eu tenho pra falar pra vocês. Esse foi o recap de hoje. Eu espero que eu tenha lembrado tudo vocês aí. Do episódio 4 de Young Royals. E se vocês gostaram muito desse vídeo. Deixa o like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado. Quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder me ajudar ainda mais. Me mande um pix. Mandando qualquer valor, você me ajuda bastante. E se você não puder mandar o pix. Tem um botãozinho valeu aqui. Clicando nesse botãozinho. É como se você fosse mandar no superchat. Tem vários valores aí. Você seleciona o quanto você quiser doar aqui. E me ajudar com os conteúdos aqui no canal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já tá enorme. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho